No dia de mobilização pela segurança de ciclistas, autoridades do trânsito e integrantes de um coletivo que apoia a bicicleta como meio de transporte se uniram aqui na capital para explicar as leis que garantem os direitos de quem prefere pedalar. Os números mostram que a conscientização dos motoristas e o planejamento das ciclovias ainda precisam melhorar. É o sonho de todo ciclista. É 150 centímetros de distância entre bicicletas e carros. Muitas vezes a galera não tem noção do que representa um metro e meio, por isso a importância dessa ação. Para as pessoas realmente terem noção de que, basicamente, se não mudar de faixa para ultrapassar o ciclista, você desrespeitou a lei. Hoje, dia de mobilização, foi lançado o respeitômetro para lembrar que esse um metro e meio é essencial para a convivência no trânsito. Motoristas receberam folders que se abrem, mostrando a distância adequada entre os veículos de duas e de quatro rodas. Com certeza, procuro observar sempre. É, eu consigo sim. É bastante? É, eu cuido. Às vezes eu ando atrás deles com um bom tempo até para não ultrapassar. A lei, o Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções do CONTRAN, referem que, para passar ou ultrapassar, tem que ter uma distância de segurança de um metro e meio. Então, precisamos despertar. Agora, se efetivamente não tivermos condições de fazer essa ultrapassagem, o motorista deve aguardar o momento oportuno. Segundo o DETRAN, as mortes de ciclistas vêm caindo no estado. Foram 88 no ano passado, ante 126 em 2014. Mas a maioria dos acidentes fatais ainda acontece nas cidades. Por isso, respeitar a distância para os carros é importante, mas não o suficiente. A segunda maior reclamação dos ciclistas é a falta de estrutura para circular. Não adianta a prefeitura vir e construir 100 metros num lugar, 200 no outro, 300 no outro, porque isso não é uma malha. Tu imagina se a gente construísse, vamos supor que a gente pegasse aqui a Venceslau, que a gente está, e a gente decidisse, vamos fazer 200 metros para os motoristas, e aí interrompe, e aí daqui a um quilômetro a gente faz mais 100 metros para os motoristas. Qual é a reação que é a cidade dos motoristas? Eles iam gostar disso? Isso é o que eu enfrento todos os dias. Como na Avenida Ipiranga, uma das principais avenidas de Porto Alegre, a ciclovia termina e para os ciclistas só resta a terra abatida. Se tu quiser, tu pode ir para o lado de lá da pista, seguir o sentido normal, até porque o Código de Trânsito Brasileiro diz que tu pode andar do lado direito da pista sem nenhum problema. Então como aqui não tem ciclovia, daqui até perto da PUC ali, tu tem que andar no meio dos carros normal. Mas é super arriscado? É, arriscado é, sempre foi e sempre faz ver.